Música 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 Amém. 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 No momento desde que eu acerquei na carreira. O que é isso? Você é um fiel. Atenção para seus correspond kalformos em combato com você Atenção para seus expérios Eu acho que você tem um plano. Você sabe o que eu tenho um plano. Eu estava dizendo que se eu pudessem comprar um bus. Eu estava em barriga, se eu pudessem comprar um bus, eu vou estar agradecendo a Deus. Você sabe que vão investir em BR14 de bairro ao Brasil! Eu estou entendido! É um plano para realizar radical constants. Eu vou ter nonościamento para fazer $6 de00,00,ажindo pra fazer o transformamento. Eu sou qualquer um público para normais. Eu falo para ver o que euつ nem sei, semенные bancas são todas as drogas. Eu sou não entendeu o que eu tenho dizer. Double promotion Yeah or double promotion Double promotion In the name of Jesus Amen Instead of us to hurt We will be protected Amen Today Lord Instead of us to fail We will be favored in the name of Jesus Amen Today Lord Instead of us to lose We will be a winner In the name of Jesus Amen Because Jesus is the winner All the time All the time All the second All the moment Thank you Abba Father For hearing our prayer Jesus name we pray Amen Amen Lord of Jesus Please for the counseling It will be two minutes